Liberdade se consegue, com força de vontade, sem fascismo, preconceito, parasita, autoridade! Voltar radical, vou acontecer, com força de bombarde, os companheiros de você! O livro é igual, tá no tiro de beber, eu quero ir, eu pede poder e vencer você! Devolta a opção, devolta a opção, devolta a opção, devolta a opção, vou acontecer! Devolta a opção, devolta a opção, devolta a opção, vou acontecer! Devolta a opção, 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 devolta a opção Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 O hino nacional é falsidade 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 Com seus felices, pra você me fazer brilhar Desculpa com o abortivo, pra você se libertar Liberta-se, eu vou te ir, começa a protestar Desculpa com o abortivo, pra você se libertar Desculpa com o abortivo, pra você se libertar Desculpa com o abortivo, pra você se libertar Vamos eliminar a ilusão, e tem medo da realidade Com certeza não necessita, de só bater a morte As bandeira são sem a chão, porque temos mais o porte O que o futuro é possível? Não vou ser direto e cá Liberdade e é forte Promete a protestar O que o futuro é possível? Não vou ser direto e cá Liberdade e é forte Promete a protestar 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 MOTÓBIL DE FACISTA MOTÓBIL DE FACISTA Comidaria e presa Comidaria e presa Comidaria e presa Vai sair da minha mão Ainda mais o meu caçudo Pra ser a nossa motivação Essa garrafa sendo a unidade Comidaria e presa Em essa garrafa sendo um fácil Sobre a doridade e a repressão Eu sou um golpe de paz e luta Vai sair da minha mão, da minha mão Não vai sair do espaço, não vai sair do espaço Essa garrafa sendo um fácil Sobre a doridade e a repressão Eu sou um golpe de paz, não vai sair do espaço Sobre a doridade e a repressão Vai sair da minha mão